Estas cidades serão destruídas e muitas vidas serão perdidas. Estes países desaparecerão do mapa para sempre. Eles serão engolidos pelo mar em minutos. Por isso, ao ver estes sinais, as pessoas devem sair logo destas cidades. Caso contrário, milhões de pessoas perderão suas vidas. Já nestes outros países, apenas as cidades mais altas restarão, transformando-se em minúsculas ilhas. Estas são as previsões mais chocantes de Cayce para nosso futuro próximo, incluindo catástrofes naturais devastadoras e transformações geopolíticas que podem mudar o mundo como o conhecemos. Se você gosta de vídeos como este e quer descobrir tudo o que o futuro nos reserva, se inscreva no canal agora. Cayce não apenas diagnosticava doenças em um estado de transe, mas também oferecia visões surpreendentes sobre o futuro da humanidade, que continuam a intrigar e assustar a todos até hoje. Vamos explorar como suas leituras influenciaram milhares de pessoas e descobrir tudo o que poderemos enfrentar em breve de acordo com ele. Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, nasceu em 18 de março de 1877, em uma fazenda perto de Hopkinsville, Kentucky, nos Estados Unidos. Desde jovem, Cayce demonstrou habilidades psíquicas incomuns, como a capacidade de memorizar livros simplesmente dormindo sobre eles. Ele também relatou visões e experiências espirituais, o que intrigou e preocupou sua família. Aos vinte e poucos anos, Cayce desenvolveu uma misteriosa perda de voz que a medicina tradicional não conseguia explicar ou curar. Foi durante essa crise que ele descobriu sua habilidade de entrar em um estado de transe profundo e oferecer diagnósticos e tratamentos para si mesmo e para os outros. Ao longo de sua vida, Cayce realizou mais de 14 mil leituras enquanto estava em estado de transe, abordando uma ampla variedade de assuntos, desde diagnósticos de saúde e tratamentos, até previsões sobre eventos futuros e interpretações espirituais. Suas leituras sobre saúde, muitas das quais sugeriam tratamentos naturais e holísticos, foram notavelmente precisas e ajudaram inúmeras pessoas a encontrar alívio para suas doenças. Além das questões de saúde, Cayce também explorou temas como reencarnação, antigas civilizações como a Atlântida e a interpretação dos sonhos. Ele fundou a Associação para Pesquisa e Iluminação em 1931, que continua a estudar e divulgar seu trabalho até hoje. Apesar de suas habilidades extraordinárias, Cayce enfrentou muitas críticas e ceticismo ao longo de sua vida. Ele permaneceu um homem profundamente religioso e devoto, frequentemente enfatizando a importância da espiritualidade, oração e caridade. Cayce faleceu em 3 de janeiro de 1945, mas seu legado perdura. Suas leituras e ensinamentos continuam a inspirar e influenciar estudiosos, profissionais de saúde holística e buscadores espirituais em todo o mundo. A vida de Edgar Cayce é um testemunho de um indivíduo que, apesar das adversidades e dúvidas, dedicou sua existência a ajudar os outros e a explorar os mistérios da vida e do universo. Para nosso futuro próximo, ele fez as seguintes previsões que estão deixando as pessoas com medo, pois muitas delas já começaram. Basta perceber o que está acontecendo ao nosso redor. A primeira previsão assustadora foi sobre a destruição de três grandes cidades dos Estados Unidos, Nova York, Los Angeles e São Francisco. Ele afirmou que grandes porções das áreas litorâneas serão destruídas, devido a eventos catastróficos como grandes terremotos e inundações. Essas calamidades naturais causariam uma enorme perda de vidas e destruição de infraestrutura, mudando drasticamente a paisagem dessas áreas urbanas. A ideia de tais desastres em locais tão populosos e economicamente importantes é realmente aterrorizante, pois afetaria milhões de pessoas e teria um impacto profundo em todo o país. Essa previsão de Cayce destaca a vulnerabilidade das grandes cidades a desastres naturais. Nova York, com sua densa população e importância financeira. Los Angeles, o centro do entretenimento e cultura. E São Francisco, conhecida por sua inovação tecnológica e localização costeira, são todas áreas que sofreriam enormemente em caso de um desastre dessa magnitude. Cayce mencionou que Teremos antes a erupção no sul do Pacífico e aquelas áreas ao longo da costa oeste, referindo-se aos perigos iminentes. Apesar do medo que essa previsão pode gerar, Cayce também acreditava na capacidade humana de adaptação e superação. Ele sugeriu que, após esses desastres, haveria uma oportunidade para reconstruir de maneira mais segura e sustentável. A humanidade aprenderá com esses eventos e buscará maneiras de viver em maior harmonia com a natureza, disse Cayce. Esta visão oferece um raio de esperança, mostrando que, mesmo diante da devastação, existe a possibilidade de renascimento e melhoria. A preparação, a resiliência e a colaboração serão essenciais para enfrentar e superar os desafios que tais desastres podem trazer. Edgar Cayce fez uma previsão perturbadora sobre mudanças nos polos da Terra. Ele afirmou que os polos mudariam e, com isso, viria uma mudança climática e geográfica significativa. Segundo Cayce, essas mudanças resultariam em grandes desastres naturais, como terremotos, tsunamis e inundações, afetando drasticamente a vida no planeta. Ele disse que as águas do Grande Lago se derramarão pelo Vale do Mississipi, sugerindo que a geografia dos Estados Unidos seria transformada. A ideia de tais mudanças é assustadora, pois poderia causar a destruição de cidades e a perda de muitas vidas. Cayce também mencionou que essas alterações nos polos levariam a uma nova era de consciência e espiritualidade. Ele acreditava que, com as mudanças nas correntes da Terra, também haverá mudanças nas correntes mentais e espirituais do homem. Segundo ele, a humanidade seria forçada a se adaptar e encontrar novas formas de viver em harmonia com a natureza. Embora essa visão ofereça um raio de esperança, a transição para essa nova era seria acompanhada de grandes desafios e sofrimento. As mudanças climáticas e geográficas poderiam desestabilizar economias, deslocar populações e exigir uma resposta global coordenada. Apesar dos temores associados a essas previsões, Cayce via uma oportunidade para crescimento e renovação. Ele afirmou que, através da adversidade, o homem encontrará uma maior compreensão de si mesmo e de seu lugar no universo. A adaptação a essas mudanças poderia levar a inovações em tecnologia e infraestrutura, além de promover uma maior cooperação entre nações para enfrentar os desafios ambientais. Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar de Edgar Cayce. Ele fez uma previsão alarmante sobre a submersão de partes do Japão e da Europa. Ele afirmou que a Terra se romperá no oeste da América e partes da costa leste, bem como partes da Europa Ocidental, desaparecerão. Segundo Cayce, essas regiões seriam submersas devido a mudanças geológicas catastróficas, como terremotos e tsunamis. Ele previu que o sul da Geórgia e as Carolinas desaparecerão, sugerindo que a destruição não estaria limitada apenas à Europa e ao Japão, mas afetaria também outras áreas costeiras. A ideia de partes inteiras de países sendo submersas é extremamente assustadora, pois isso resultaria na perda de milhões de vidas e na destruição de vastas áreas habitadas. Essa previsão de Cayce destaca a fragilidade das áreas costeiras diante de grandes desastres naturais. Japão e várias partes da Europa, com suas cidades históricas e centros econômicos, seriam devastados por tais eventos. Cayce diz que as ilhas do mar e a terra firme das Américas mudarão de maneira surpreendente, enfatizando a escala global das mudanças que ele previa. A submersão de regiões inteiras teria um impacto profundo na economia global, na segurança alimentar e na estabilidade política, deslocando milhões de pessoas e causando crises humanitárias. Apesar do medo gerado por essas previsões, Cayce também viu uma possibilidade de adaptação e resiliência. Ele acreditava que a humanidade aprenderá a viver de maneira mais harmoniosa com a Terra após tais catástrofes. A previsão serve como um alerta sobre a importância de se preparar para desastres naturais e investir em infraestrutura resistente. A construção de cidades e comunidades que possam resistir a essas forças será essencial, disse Cayce. Além disso, a cooperação internacional será crucial para enfrentar os desafios globais e ajudar as regiões afetadas a se recuperar e reconstruir de maneira sustentável. Ele fez previsões inquietantes sobre tensões e conflitos globais. Ele advertiu que Haverá uma guerra em cada continente e que essas guerras trariam grande sofrimento e destruição. Cayce previu que essas tensões e conflitos seriam causados por disputas políticas, econômicas e territoriais. Ele afirmou que as lutas entre nações vão piorar até que cada um tenha que responder ao que fez com o seu vizinho. A ideia de um mundo em constante conflito é assustadora, pois sugere um futuro marcado por violência, instabilidade e perda de vidas. Cayce também falou sobre a possibilidade de superação desses conflitos através da cooperação internacional e do crescimento espiritual. Ele acreditava que, através da mesma, a luz virá ao mundo, sugerindo que a humanidade poderia encontrar um caminho para a paz e a harmonia. Para Cayce, a chave para resolver essas tensões estaria na compreensão mútua e no respeito pelos direitos humanos. A transição para essa nova era de cooperação seria difícil e dolorosa, mas ele via esperança no potencial humano para superar divisões e trabalhar em conjunto para um bem maior. Apesar dos desafios imediatos, Cayce via um futuro onde as nações aprenderiam a resolver suas diferenças de forma pacífica. Ele afirmou que A verdadeira paz e progresso vem da capacidade de trabalhar juntos e entender as necessidades uns dos outros. A previsão de Cayce serve como um lembrete de que, embora a transição para um mundo mais cooperativo possa ser marcada por dificuldades, é possível construir um futuro onde a paz e a compreensão prevaleçam. A promoção do diálogo, a diplomacia e o compromisso com a justiça serão essenciais para transformar a visão de Cayce em realidade e evitar o cenário de conflitos incessantes que ele previu. Outra previsão que Edgar Cayce fez foi sobre o colapso de regimes autoritários, o que pode ser assustador devido ao caos e à violência que muitas vezes acompanham tais transformações. Ele afirmou que muitos dos regimes que hoje controlam com mão de ferro cairão. Segundo Cayce, essas mudanças seriam inevitáveis e resultariam em grandes tumultos e instabilidade política. A ideia de regimes autoritários desmoronando pode ser alarmante, pois esses eventos geralmente são acompanhados por conflitos civis, repressão e incerteza sobre o futuro. Cayce também previu que, apesar do caos inicial, essas transformações levariam a uma era de maior liberdade e justiça. Ele acreditava que o mundo verá uma nova era de luz e esperança após o colapso desses regimes. No entanto, a transição para essa nova era seria marcada por desafios significativos e sofrimento para muitas pessoas. Cayce mencionou que o caminho para a liberdade não será fácil e muitos pagarão um preço alto por isso. Essa visão sugere que, enquanto as mudanças podem trazer benefícios a longo prazo, o processo de transformação pode ser doloroso e exigirá resiliência e coragem dos povos afetados. Apesar das dificuldades, Cayce viu essas mudanças como uma oportunidade para um renascimento político e social. Ele afirmou que, através da adversidade, as nações encontrarão uma nova forma de governar que respeita a dignidade e os direitos de cada indivíduo. A previsão de Cayce serve como um lembrete da importância de buscar soluções pacíficas e justas para promover mudanças políticas, minimizando o sofrimento humano e garantindo uma transição mais suave para a democracia e a liberdade. A preparação, o diálogo e o apoio internacional serão cruciais para ajudar as nações a navegar por esses períodos de mudança e emergir mais fortes e mais justas. Edgar Cayce previu ainda a formação de uma nova ordem mundial, que poderia ser assustadora devido à incerteza e ao potencial de conflitos durante a transição. Ele afirmou que o mundo se reorganizará em novas alianças e parcerias, sugerindo que a estrutura política e econômica global passaria por mudanças significativas. Essas mudanças poderiam resultar em instabilidade temporária e tensões entre nações, enquanto novas relações de poder se estabelecem. A ideia de um reordenamento global pode ser alarmante, pois envolve a reconfiguração de fronteiras, políticas e sistemas econômicos, afetando milhões de vidas. Cayce também mencionou que essa nova ordem mundial seria baseada em princípios de justiça, igualdade e cooperação. Ele acreditava que, com o tempo, as nações trabalharão juntas de maneira mais harmoniosa e colaborativa. Embora a transição para essa nova ordem possa ser marcada por desafios e conflitos, o resultado final seria um mundo mais pacífico e justo. Cayce afirmou que a humanidade encontrará novas formas de resolver suas diferenças e trabalhará em conjunto para enfrentar problemas globais. Essa visão oferece esperança de um futuro melhor, onde a cooperação internacional e a solidariedade prevaleçam. Apesar das dificuldades associadas à formação de uma nova ordem mundial, Cayce enfatizou a importância de manter a fé e a determinação. Ele disse que O caminho pode ser difícil, mas os frutos da mudança serão doces. A transição exigirá esforço, paciência e compreensão entre as nações e os povos. A previsão de Cayce serve como um lembrete de que, apesar dos desafios imediatos, é possível construir um mundo mais justo e pacífico por meio da colaboração e do respeito mútuo. A preparação e a resiliência serão essenciais para enfrentar os obstáculos e alcançar um futuro mais harmonioso para todos. Edgar Cayce previu mudanças significativas nas alianças internacionais. Um tema que pode gerar apreensão devido à instabilidade política e as novas dinâmicas de poder que essas mudanças poderiam trazer. Ele afirmou que As nações mudarão suas alianças conforme novos interesses e desafios globais surgem. Segundo Cayce, essas reconfigurações poderiam resultar em novos blocos políticos e econômicos, alterando as relações de poder existentes. A possibilidade de tais mudanças pode ser alarmante, pois as novas alianças podem gerar tensões e conflitos até que se estabeleçam novos equilíbrios. Cayce também sugeriu que essas mudanças nas alianças internacionais seriam impulsionadas pela necessidade de enfrentar problemas globais como mudanças climáticas, crises econômicas e questões de segurança. Ele acreditava que As nações serão forçadas a cooperar mais estreitamente para resolver desafios comuns. Essa cooperação poderia levar a uma maior integração e colaboração entre países, promovendo a paz e a estabilidade a longo prazo. No entanto, o processo de adaptação às novas realidades geopolíticas pode ser difícil e cheio de obstáculos, com nações e líderes defendendo seus interesses. Apesar das incertezas, Cayce via essas mudanças como uma oportunidade para o mundo avançar em direção a um futuro mais cooperativo e harmonioso. Ele enfatizou que Esta previsão de Cayce serve como um lembrete de que Embora a transição para novas alianças possa ser desafiadora, ela também oferece a chance de construir um mundo onde as nações colaboram mais estreitamente para o bem comum. A preparação, a diplomacia e a flexibilidade serão cruciais para navegar essas mudanças e aproveitar as oportunidades que elas trazem. Edgar Cayce fez uma previsão intrigante sobre o papel da Rússia no futuro, afirmando que ela seria a esperança do mundo. Ele disse que através da Rússia virá a esperança do mundo, não no que é algumas vezes chamado de comunismo ou bolchevismo. Não. Mas liberdade, liberdade. Cayce acreditava que a Rússia desempenharia um papel crucial na promoção da liberdade religiosa e dos direitos humanos. Esta previsão pode parecer surpreendente e até assustadora para alguns, dado o histórico político complexo da Rússia, mas sugere uma transformação positiva a longo prazo. Cayce enfatizou que essa transformação não seria fácil e envolveria grandes mudanças internas. Ele mencionou que é a liberdade de cada homem viver para seu próximo. O princípio foi nascido lá. A transição da Rússia para um papel de liderança na promoção da liberdade e dos direitos humanos seria marcada por desafios significativos, tanto internos quanto externos. No entanto, Cayce acreditava que a Rússia emergiria como um modelo de justiça e igualdade, influenciando positivamente outras nações e promovendo uma maior harmonia global. Essa visão de Cayce sobre a Rússia serve como um lembrete de que até mesmo as nações com histórias tumultuadas podem passar por transformações profundas e desempenhar papéis vitais na promoção da paz e da justiça mundial. Ele acreditava que o mundo verá um novo despertar, uma nova esperança, através dos esforços dessa nação. Embora a previsão possa parecer ousada, ela oferece uma visão de um futuro onde a Rússia contribui para a criação de um mundo mais justo e livre. A ideia de tal transformação é um testemunho da crença de Cayce na capacidade humana de mudança e evolução espiritual. Edgar Cayce previu a ascensão da China como uma grande potência mundial, algo que pode ser visto como assustador para aqueles preocupados com o equilíbrio de poder global. Ele afirmou que A China se tornará o berço do cristianismo renovado, conforme sua ideologia muda. Cayce acreditava que a China desempenharia um papel significativo tanto no campo político quanto espiritual. A ascensão da China como uma superpotência implica em mudanças econômicas, militares e culturais que poderiam reconfigurar a ordem mundial existente, gerando tensões e incertezas entre as nações. Cayce também mencionou que a China lideraria em áreas como justiça social e espiritualidade. Ele disse que Da China surgirá uma nova esperança para o mundo, uma nova compreensão da fraternidade do homem e do relacionamento de um homem com o outro. Essa visão sugere que a influência crescente da China traria não apenas poder político e econômico, mas também um foco em valores humanitários e espirituais. No entanto, o processo de ascensão da China pode ser marcado por rivalidades geopolíticas e resistência de outras potências, criando um cenário de potencial conflito e ajustamento global. Apesar dos desafios, Cayce viu a ascensão da China como uma oportunidade para a humanidade alcançar um novo nível de cooperação e entendimento. Ele acreditava que A influência da China ajudará a moldar um mundo onde a igualdade e a justiça são valores fundamentais. Essa previsão oferece uma visão de esperança de que, apesar das tensões iniciais, a China poderia contribuir para um futuro mais harmonioso. A ascensão da China como uma potência global é uma lembrança da dinâmica sempre em mudança do cenário internacional e da importância de adaptação e colaboração entre as nações para garantir a paz e a prosperidade. Edgar Cayce previu um papel especial para os Estados Unidos na liderança espiritual do mundo, o que pode ser menos assustador, mas ainda assim impactante. Ele afirmou que Os Estados Unidos têm a missão de ser a luz para o mundo. Cayce acreditava que o país desempenharia um papel crucial na promoção de valores de liberdade, igualdade e justiça. Ele viu os Estados Unidos como um exemplo para outras nações, guiando o mundo em uma nova era de espiritualidade e moralidade. A ideia de um país assumindo um papel tão influente pode gerar preocupações sobre responsabilidade e a pressão para manter esses altos padrões. Cayce também mencionou que os Estados Unidos enfrentariam grandes desafios no cumprimento dessa missão. Ele disse que A verdadeira liderança virá da compreensão espiritual e do reconhecimento dos direitos e liberdades de todos os povos. Para Cayce, os Estados Unidos precisariam superar divisões internas e abraçar uma maior compreensão e compaixão para realizar seu destino. Essa previsão sugere que o país passaria por períodos de dificuldade e crescimento, buscando equilibrar poder e ética em sua liderança global. Apesar dos desafios, Cayce viu um futuro brilhante para os Estados Unidos como líderes espirituais. Ele acreditava que, com grande poder vem grande responsabilidade, e os Estados Unidos têm o potencial de liderar o mundo para uma nova era de paz e entendimento. Esta visão oferece uma esperança de que, através do compromisso com valores elevados e uma liderança ética, os Estados Unidos podem ajudar a construir um mundo melhor. A previsão de Cayce destaca a importância de integridade e justiça na liderança global e a oportunidade de fazer uma diferença positiva no cenário internacional. Ele fez várias previsões sobre o futuro da medicina e a cura de doenças. Cayce acreditava que a medicina avançaria significativamente, trazendo novas formas de tratar e curar doenças que atualmente parecem incuráveis. Cayce mencionou que, no futuro, a humanidade descobriria métodos para curar o câncer, uma das doenças mais temidas e comuns do nosso tempo. Ele previu que essas curas viriam através de tratamentos naturais e holísticos, combinando a ciência moderna com abordagens tradicionais e espirituais. Cayce enfatizava a importância de uma abordagem integrada para a saúde, sugerindo que a mente, o corpo e o espírito devem ser tratados juntos para alcançar a cura completa. Ele falou sobre o uso de dietas específicas, remédios à base de ervas e práticas de meditação e oração como partes essenciais do tratamento. Para Cayce, a verdadeira cura não envolvia apenas o alívio dos sintomas físicos, mas também a busca por um equilíbrio espiritual e emocional. Ele acreditava que muitos problemas de saúde poderiam ser prevenidos e tratados com uma vida saudável e harmoniosa. Além disso, Cayce previu que a medicina se tornaria mais personalizada, adaptando-se às necessidades individuais de cada paciente. Ele sugeriu que futuros avanços permitiriam diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes, personalizados para cada pessoa. Com essas inovações, ele acreditava que a humanidade poderia alcançar um nível mais elevado de bem-estar e longevidade. As visões de Cayce sobre o futuro da medicina continuam a inspirar e influenciar a medicina integrativa e a busca por tratamentos que consideram o ser humano como um todo. Edgar fez uma previsão sobre a segunda vinda de Cristo. Ele acreditava que Cristo retornaria à Terra em um futuro próximo, marcando o início de uma nova era de paz e espiritualidade. Para Cayce, essa vinda não significava apenas um evento físico, mas também uma transformação espiritual significativa que envolveria toda a humanidade. Ele acreditava que a presença de Cristo traria um maior entendimento espiritual e uma nova maneira de viver, baseada em amor, compaixão e harmonia. Cayce sugeriu que essa nova era seria caracterizada por uma renovação da fé e um retorno aos ensinamentos originais de Cristo. Ele falou sobre a importância de viver de acordo com os princípios de amor ao próximo, perdão e serviço aos outros. Segundo Cayce, a segunda vinda de Cristo não apenas restauraria a paz, mas também ajudaria a humanidade a alcançar um nível mais elevado de consciência espiritual. Ele enfatizou que esse evento traria uma maior união entre as pessoas e uma compreensão mais profunda do propósito da vida. Além disso, Cayce acreditava que a preparação para a segunda vinda de Cristo envolvia uma transformação interna. Ele encorajava as pessoas a buscarem crescimento espiritual e a se alinharem com os ensinamentos de Cristo em suas vidas diárias. Para Cayce, essa preparação era essencial para que a humanidade pudesse receber e integrar a nova era de paz e espiritualidade que Cristo traria. Suas previsões continuam a inspirar muitos a buscar uma vida mais espiritual e a acreditar em um futuro onde a paz e a harmonia prevaleçam. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela para descobrir tudo o que o futuro nos reserva. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal agora. Clique agora no vídeo